E vocês são os três melhores gols que você tem que ver com o pai, o pai, o pai, o pai. Vai, vai, depois de mil e cinco você vai falar. Tá bom. Vem que tá dura, né? Tá dura. Tá que a história é minha vez? Vai. Vai, filho! Olha! Chute alterado. Autorizado! É o pau, malucão!